Nada mal, um boçal, retardado, mental, infeliz Tanto quis ser o tal, conhecido entre os mais imbecis Muito bem, você tem o talento que faz de você Não proelhe nem o tipo a nada Dos que não são como um ingesivo Eu só me sou Fazendo compagem desde que chegou, não parou Enquanto o barco me esvaziou Bebe demais, fala demais Mas na real não desperta nenhuma Só fica aí, cheio de ser Mas não resolve as cagadas que a forma Enquanto você fica aí arrumando o pulmão E aprimorando uma arte no escuro Nada mal, um boçal, retardado, mental, infeliz Tanto quis ser o tal, conhecido entre os mais imbecis Muito bem, você tem o talento que faz de você Não proelhe nem o tipo a nada Dos que não são como um ingesivo Fazendo compagem desde que chegou, não parou Enquanto o barco me esvaziou Bebe demais, fala demais Mas na real não desperta nenhuma Só ficar aí, cheio de si Mas não resolve as cagadas que a forma Enquanto você fica aí arrumando o pulmão E aprimorando uma arte no escuro Nada mal E aí E aí E aí